Meus irmãos, começamos então hoje a meditar e a entender o rito de entrada. O que é que Jesus fez? Ele enviou os seus apóstolos para preparar o lugar. Depois para lá, ele mesmo se dirigiu. Ao chegar lá, conversou um pouco com os apóstolos, Lava-lhes os pés e canta o hino. Olha o que nós vamos fazer na nossa celebração, no rito de entrada. Normalmente a gente se depara com uma grande procissão de entrada. Todos deveríamos dela participar. Como não temos condições de fazer com que toda a Assembleia saia caminhando, pelo menos aqueles que vão presidir a Assembleia vão pelo centro da igreja numa grande procissão. O padre, o diácono, o bispo se é quem vai presidir, os coroinhas, leitores, ministros. A gente faz aquela grande procissão precedida da cruz com velas, com incenso. E enquanto esta procissão se direciona ao altar, pelo meio da igreja, toda a Assembleia fica de pé, como se estivesse na mesma caminhada. E todo este ritual é acompanhado por um canto. E nós estaremos cantando, e deve ser um canto que não apenas dê o sentido da celebração que estamos fazendo, mas que ao mesmo tempo dê e seja um critério de marcha, porque estamos encaminhada. E aí vamos nós cantando e a Assembleia participando, e caminhamos louvando em marcha até o altar do Senhor. Agora vejam a beleza. Quando chega o altar, se é uma missa solene, além de beijar o altar, que é o símbolo, a presença de Cristo, sobre o qual o próprio Senhor foi imolado, a próprio sinal da cruz, todos os sinais de Cristo são incensados. O altar, a cruz, se é o dia do santo, o tempo de Páscoa, o sírio pascal, e se depois de incensar o altar é a festa de algum santo, a gente vai incensar o santo. Agora percebam, enquanto incensamos os símbolos de Cristo, o altar, a cruz, o sírio, fazemos isso com três ductos, três de dois. Quando acabarmos o altar, que fomos incensar a imagem do padroeiro, Nossa Senhora ou o santo do dia, nós fazemos apenas dois ductos, para exatamente identificar que este não está na dignidade do que de cá, cujos sinais foram incensados. E é aí, chegado ao altar, invocando a Santíssima Trindade, com o sinal da cruz, que vem a saudação inicial. E eu queria que a gente percebesse, se vocês olharem no missal romano, se vocês olharem nos livros da igreja, vocês nunca vão encontrar, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o cumprimento que a gente dá no mundo. O cumprimento que a gente dá dentro da igreja, é uma saudação bíblica. É algo que é tirado das próprias cartas dos apóstolos. Tem que ser uma saudação tirada da palavra de Deus. Porque aqui não somos nós mais que estamos nos tratando, mas é Deus conosco. Ele que nos acolheu. E é Ele que é aqui. Depois de ter trazido para a casa que Ele preparou, para a ceia que Ele vai nos servir, Ele agora nos faz a saudação. a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai. Das cartas de São Paulo, irmãos, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, para a concedência das cartas de São Pedro. E sempre da palavra de Deus, porque é Deus quem vai nos salvar, será tirada esta saudação inicial, para que nós possamos nos colocar no clima de entrarmos na casa de Deus. Veremos, nos vemos no próximo programa.